Ele tem um aqui, ele tem um comigo aqui. Mano, tá muito minhado. Tá muito alfado, tá muito alfado. Dá um tiro mesmo. Só pra ele. Ele é super total. Ah! Ele pulou, mano. Ele pulou, mano. Ele tem um já. Ai, me ajuda. Mano, fome comigo, dois. Obrigado. Já ele veio, já ele veio. Ele pulou, mano. Ele pulou, mano. Ele pulou. Ele pulou.